Olha a sequência só de putaria que tu a tia nega tá tomando Olha a sequência só de putaria que tu a tia nega tá tomando Eu vou, vou cacetinhando, saca cacetinhando Eu vou, vou cacetinhando, saca cacetinhando Não porra, é o cacete, cacace, cacete. Eu vou cacete, cacace, cacete. Olha as sequências a desmontagem que tua, já negando tomado, Olha as sequências a desmontagem que tua, já negando tomado. Não porra, é o cacete. Cacace, cacete. Eu vou cacete. Vou cacete, cacace, cacete. Eu vou cacete. Cacace, cacete. Eu vou do cacete ano, 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 cacete ano DJ Edson Lucas, uma drabua de São Paulo, DJ Rome, NPC, uma drabua de São Paulo, putaria com ele mesmo caralho E concorrenta, olha a sequência só de putaria que tua cerega tá tomando, olha a sequência só de putaria que tua cerega tá tomando Eu vou, vou caceteando, cacace, caceteando Olha a sequência só de montaninha que tua, 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 tua Eu vou, cacete, cacace, cacete, cacace, cacete, cacace, 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 cacace DJ é que sou louca, mas uma dragão de São Paulo DJ é o homem e se fez A de São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho Que é concorrência? Olha a sequência só de putaria Que tua ce nega tá tomando Eu vou, vou caceteando Sacacé, caceteando Eu vou, vou caceteando Sacacé, caceteando Eu vou, vou caceteando Cacacé, caceteando Eu vou, vou caceteando Cacacé, caceteando Olha a sequência só de botânia que a tua senhora não toma Olha a sequência só de botânia que a tua senhora não toma Cacete, 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 cacete A de São Paulo, botaria com ele mesmo, caralho, e cocorrendo? Olha a sequência só de botânia que tua senhora não tá tomando Eu vou, vou caceteando, saca, se caceteando Eu vou, vou caceteando, saca, se caceteando Eu vou, vou caceteando, cacá, se caceteando Eu vou, vou caceteando, cacacete, cacete, 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 cacete Olha a sequência só de botânia que eu tô com a cena que eu tô com a mão Cacete, 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 cacete DJ Edson, D Shawn, D Shang Story Putaria com ele mesmo, caralho E concorrência?